Item de número 10, processo 48500-0051-24 de 2016, dígito 42, recurso administrativo interposto pela CAIOA Transmissora de Energia S.A. em face do despacho número 975 de 2017, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, que manteve o desconto da parcela variável por indisponibilidade, PVI, apurado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, referente ao evento ocorrido em 18 de novembro de 2014, na subestação Santa Quitéria. Relator, diretor José Jorosa Júnior. Entre novembro de 15 e abril de 16, a CAIOA Transmissora apresentou à ONS informações sobre indisponibilidade da rede básica decorrendo do desligamento total da SES Santa Quitéria 230-69-38, em consequência de um incêndio ocorrido em 18 de novembro de 14, e solicitou que as indisponibilidades fossem classificadas no processo de apuração como isento de incidência da PVI. Em 24 de 10 de 16, a CAIOA Transmissora interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo à aplicação da PVI referente ao evento ocorrido em 18 de novembro de 14. Em 16 de 11 de 16, na 43ª Reunião Público Ordinária da Diretoria Colegiada Daniel decidiu-se negar provimento ao pedido de medida cautelar e encaminhar o processo à SRT para análise e decisão sobre o mérito do pedido. A decisão foi exarada pelo despacho de 2.970, de mesma data. Em 5 de 12 de 16, a CAIOA apresentou manifestação acerca do terror do despacho de 2.970, requerendo reconhecimento da inaplicabilidade da PVI referente ao evento do dia 18 de novembro de 14. Em 19 de 12 de 16, o INS foi intimado pela 13ª Vale Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal a depositar em juízo o valor descontado da CAIOA até que fosse julgado pela ANEL o recurso administrativo impetrado pela CAIOA. Em 6 de 4 de 17, a SRT decidiu indeferir o pleito da CAIOA transmissora com vista a manter o desconto do PVI apurado pelo INS. Em 20 de 4 de 17, a CAIOA transmissora interpôs recurso administrativo em face do despacho de 975, requerendo que o pleito fosse analisado pela Diretoria Colegiada ANEL. Em 8 de maio de 17, fui sorteado diretor-relator. Em 9 de 6 de 17, foi realizado reunião com o representante da empresa para esse crescimento. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Alain Reinen Alves da Silva, representante da CAIOA transmissora de energia. Bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia, diretor-geral. Bom dia aos demais componentes da mesa, os demais presentes. Já tivemos a oportunidade de expor esses nossos entendimentos ao diretor-relator, como bem colocado nesse breve relatório. E lamentamos bastante chegar a esse ponto, uma vez que, no nosso entendimento, a regulamentação da ANEL e toda a jurisprudência dessa corte e dos tribunais, ela favorece a transmissora. Mas, mesmo assim, fazemos uso da palavra para tentar ressaltar mais uma vez todos esses pontos. Tamanha a excepcionalidade desse evento. A nossa apresentação será bem breve e objetiva. Não queremos, ainda, atrapalhar o tempo dos senhores e, ao mesmo tempo, deixar de exercer o uso da palavra. Essa é a foto da subestação CAIOA. A nossa ideia e a nossa intenção, nesse momento, é recorrer contra a nota técnica que foi indeferido o nosso pedido de isenção. Esse é o projeto básico da subestação Santa Quitéria, dividido em setor de 69, 230 da CAIOA e o setor de 13,8 da COPELD. Ela é na cidade de Curitiba, no Barra de Santa Quitéria. Destacamos ali a origem do incêndio, foi no setor da COPELD e se propagou para parte do setor 230, vindo a deteriorar os cabos subterrâneos isolados, que passam naquela figura por baixo do setor de 13,8. Essas são as fotos da ocorrência. Lamentavelmente, uma subestação recém-construída ter sofrido esse grande impacto. As fotos atuais agora, depois da reconstrução, ver a diferença de como ficou e de como está hoje. E a nossa ideia, enquanto transmissora, é pedir essa análise tão excepcional que a ANEL tome esse cuidado de analisar esse evento, de ser tão singular, tão único, de baixíssima probabilidade e, ao mesmo tempo, de um alto impacto em relação à subestação. E insistir na questão da causa externa. A causa desse evento, como já reconhecido por essa agência, inclusive na nota técnica da superintendência, foi causada no setor de 13,8 KV da COPEL Distribuidora. E, ao mesmo tempo dessa excepcionalidade, reconhecer que a Caioá, por orientação dos seus acionistas, que tanto cumprem os prazos aqui e atuam de boa fé, na diligência de recompor essa obra independente do tempo que deveria, do tempo que teria, os cabos são importados, os cabos isolados são fabricados na Coreia, essa recomposição da subestação, em relação ao tamanho do impacto, ela foi feita em 11 a 12 meses, um comprometimento do seu caixa, um comprometimento independente ainda, não tinha ainda o retorno da seguradora em relação à indenização do sinistro. A Caioá, na orientação dos seus acionistas, trabalharam com bastante diligência e proatividade. O doutor André comentava da necessidade de proatividade dos agentes, isso é o maior exemplo de proatividade. Uma concessão nova, recente, ainda em fase de solidez financeira, no cumprimento dos seus índices mínimos de cobertura de dívida, de financiamento, você deslocar todo o seu caixa, todo o seu recurso de acionista para recompor uma subestação tão importante para a cidade de Curitiba, tão importante para o sistema, no menor prazo possível. E trazemos aqui os principais fundamentos para o nosso pedido de isenção, e a primeira delas é a questão da responsabilização de terceiros, a própria regulamentação, a extinta e revogada RN 270, no seu artigo 15, ela fala que um desligamento numa função transmissão de outro agente ou numa função não integrante da rede básica, ela não teria ocorrência da PV, então a Caioá está nesse particular. Por outro lado, tem diversos precedentes dessa corte, inclusive jurisprudenciais, no Poder Judiciário, que fato de terceiro, ele é um excludente de responsabilidade, comprovadamente de terceiro, e eu insisto na questão do comprovadamente, porque a Caioá contratou uma perícia externa e independente para fazer. Essa questão do independente pode ser um pouco estranho, mas foi feita uma empresa de idoneidade e chegar à conclusão da ocorrência do incêndio, e a conclusão foi que não teve nenhuma concorrência para o dano pela Caioá transmissora e sim da Copial Distribuidora. E, por outro lado, a seguradora, na análise da excludente de responsabilidade, porque isso é muito intrínseco às seguradoras, achar qualquer tipo de erro ou qualquer tipo de falha durante a ocorrência, e a perícia da seguradora constatou que a Caioá transmissora não teve nenhuma concorrência para um dano, e isso é muito significante para a Caioá, porque a seguradora indenizou de forma integral 11 milhões do apólice, considerando, em seu parecer, que a Caioá não concorreu para o dano. Então, a questão do fato de terceiro, baseado na regulamentação que vigia a época, a Caioá está amparada por essa regulamentação. Um outro ponto importante, ainda na RN270, no artigo 17, que fala do período de carência, essa ocorrência ocorreu no período de cinco meses depois da entrada em operação comercial, um lamentável fato, e aqui é uma discussão da interpretação da regulamentação, porque o artigo 17 fala que qualquer desligamento ou restrição operativa, dentro do período de seis meses não terá a parcela variável. Isso é uma interpretação muito extensiva, porque é uma diferença de ocorrência e efeito. A ocorrência é um fato isolado, ocorreu, ponto, e o efeito perdurou por 11, 12 meses. Isso é uma excepcionalidade na regulamentação, a gente discutia com o relator oportunamente, e é evidentemente muito difícil, quiçá impossível, você esgotar numa regulamentação todos os casos excepcionais. Daí, a necessidade do cuidado que a agência deveria ter, e isso a Caioá está requerendo, dada a excepcionalidade de uma ocorrência que perdura durante 12 meses, mas inicia no prazo de carência, enquanto a omissão da norma, por não ter uma norma específica, a gente entende que valeria a norma geral. O evento ocorreu no período de carência e a isenção da PV. E a gente insistiu nessa argumentação, nessa argumentação, durante o debate da nota técnica e durante o recurso administrativo, que, ora, fazemos uso da palavra para fixar bastante para as vossas senhorias aqui, no âmbito da diretoria colegiada. A questão da norma técnica, com todo respeito à equipe técnica, que nutrimos pela equipe técnica, nós entendemos que a nota técnica não tratou fielmente a realidade dos fatos, como fez algumas interpretações, como a Caioá sendo responsável pelo setor 3.8, ou como sendo responsável pela operação e manutenção daquele setor. Evidentemente que a Caioá é a proprietária dessa subestação e, no setor que ela não opera, ela é responsável pela zeladoria. E a zeladoria é manter a segurança, manter a limpeza, manter a pintura, manter uma operação bonita, como aquela foto inicial da apresentação. Isso é responsabilidade da Caioá. E não operar e manter o setor de 13.8, o que exclui completamente a ocorrência do dano com a atuação da transmissora. E, por último, numa análise bem extensiva, a transmissora não causou nenhum dano ao sistema. A transmissora Caioá não causou nenhum dano ao sistema, quiçá aos consumidores. Então, já tem precedente dessa casa, dessa diretoria colegiada, que uma PV que não causa danos ao sistema deveria ser isentada. Então, a gente apoia nesse fato, não causamos dano ao sistema. Por outro lado, entendemos, sim, que fomos vítimas de uma ocorrência. E, ainda assim, utilizamos todos os nossos recursos de tempo, de gestão, de dinheiro, de tudo que caberia à concessionária para recompor. Então, foi uma espécie de inversão de valores. Não só não causamos donos, como sofremos os danos. E, de qualquer maneira, estamos aqui pleiteando esse bom senso da diretoria, que não falta em qualquer hipótese. Agradecemos o relator por nos receber sempre de tão tamanha motivação. E insistimos no deferimento do nosso recurso para isentar a PV e todas as combinações decorrentes dela. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Contratos de recurso quanto à decisão que manteve o desconto da parcela variável por indisponibilidade apurado pela ONS. E, preliminarmente, a Procuradoria ressalta que o desconto da PVI não possui natureza de sanção administrativa, mas representa um mecanismo de estímulo regulatório que visa garantir a continuidade e eficiência do serviço público de transmissão. Em seu recurso, a recorrente alega a ausência de responsabilidade pelo desligamento, invocando ainda o período de carência que teria direito. Todavia, a área técnica refutou motivadamente as alegações da recorrente, apontando, inclusive, que ela teve, sim, responsabilidade pelo evento. Então, assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, o trato-se de recurso administrativo interposto pela CAIOA transmissora em face ao despacho 975-2017, emitido pela Superintendente de Regulação de Serviços de Transmissão, a SRT, que manteve o desconto da PVI apurado pelo ONS referente ao evento ocorrido em 18 de novembro de 2014 na subestação Santa Quitéria, em Curitiba. A aplicação do desconto da PVI encontra-se suspensa judicialmente até que ocorra decisão irrecorrível na esfera administrativa. E, segundo informações prestadas pelo ONS, o referido evento de indisponibilidade atingiu o limite de 25% das funções de transmissão envolvido, totalizando um valor de pouco mais de R$ 1,7 milhão, a ser deduzido da rápida transmissora com base na apuração efetuada após o fim do evento de indisponibilidade. De início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela CAIOA preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destacou a SRT em sua nota até 43 de 2017. E o recurso da CAIOA, enquanto-se fundamentado nos argumentos listados a seguir, que já haviam sido apresentados no âmbito do recurso administrativo, foi novamente reafirmado na reunião de 9 de 6 de 17. Primeiro, a ausência de responsabilidade da recorrente do desligamento e, por segundo, o reconhecimento do enquadramento do evento no período de carência. E, dessa forma a seguir, serão analisados os argumentos trazidos nos autos pela recorrente em face ao disparo 905, emitido pela SRT, que manteve o desconto da PVE. Então, quanto à ausência de responsabilidade da recorrente no desligamento, o agente argumenta que não possui responsabilidade pelo incidente, uma vez que o evento teve origem nas instalações de terceiro, as quais, apesar de estarem localizadas em terreno de propriedade da CAIOA-T, seriam de responsabilidade da Copel, distribuidora, a Copel DISA, em sua operação e manutenção. A CAIOA-T também questionou a afirmação da SRT, que seria responsável pela operação e manutenção das instalações onde se encontrava os cubículos 13.8, pois o contrato de conexão ao sistema de transmissão CCT estabeleceu responsabilidade para a transmissora até o secundário dos transformadores de 13.8 KV. Sendo todo o barramento de 13.8 KV, todos os alimentadores de 13.8 KV de responsabilidade da Copel DISA. Assim, a CAIOA requeriu que fosse aplicada isenção prevista no inciso 2º, artigo 15, da resolução 270, vigente à época, conforme se segue. Não será considerado para efeito de desconto IPVI de uma função de transmissão ocorrência nas seguintes situações detalhadas. Inciso 3º. Desligamento devido à contingência de outra função de transmissão da própria ou de outra concessionária de transmissão ou de instalações não integrantes da rede de barro, excetuado os casos de atuação indevida de proteção e ou operação da própria concessionária de transmissão. Preliminarmente, registro que a SRT, em análise do recurso, concluiu pela manutenção da decisão proferida por meio do SPAR 975. Haja visto que a recorrente não apresentou o fato, o argumento novo, apenas mesmo as explicações no projeto original já analisado. E sobre o assunto, esclarece inicialmente que o contrato de concessão número 7 de 12 definiu os empreendimentos sob responsabilidade da CAIOAT, que seriam objeto de construção, operação e manutenção, dentre as quais destaca-se o seguinte modo, equipamento no setor de 13.8 KV da subestação Santa Quitéria. Um modo de infraestrutura geral, dois módulos de conexão do transformador CT-BS, dois módulos de conexão do transformador de aterramento e dois transformadores de aterramento. E dentro desse contexto, especificamente, em relações e instalações do modo de infraestrutura geral do setor 13.8, é importante ressaltar que o documento de diretrizes para a elaboração dos orçamentos da subestação define claramente o que compreende o referido módulo que deveria ter sido instalado pela CAIOAT na subestação de Santa Quitéria, conforme apresentado a seguir. O modo de infraestrutura consiste em um conjunto de todos os itens, bens e serviços de infraestrutura comuns e instalações, tais como terreno, cerca, terraplanagem, drenagem, grama, embritamento, pavimentação, arruamento, iluminação no pátio, proteção contra incêndio, abastecimento de água, rede de esgoto, malha de terra e cabo para raios, canaletas principais, edificações, serviço auxiliar, área industrial e caixa separadora de obra. E é constituído para cada nível de tensão da subestação por um módulo de infraestrutura geral e pelos módulos de infraestrutura de manobra necessária para cada etapa do empreendimento. Adicionalmente, registra que a SFE realizou, no dia 19 de janeiro de 2015, a fiscalização das instalações da SES Santa Quitéria e constatou a ausência do sistema adequado de detecção de sinalização de incêndio nas instalações que impossibilitou a atuação mais rápida e efetiva da equipe de operação da Caioatê e do Corpo de Bombeiros, conforme exposição de motivos ao alto de infração número 72 de 2015. Na ocasião, até a concessionária, ela foi autuada e multada por essas irregularidades apontada pela fiscalização. Ainda sobre a fiscalização, constata-se que nas degravações de voz entre o centro de operação aproximadamente uma hora do desligamento do transferador, que não existia instalado sistema anti-incêndio na área dos cubículos incendiados, o setor 13 e 8, e que o centro de operação não havia chamado os bombeiros por não dispunha do endereço da subestação Santa Quitéria conforme apresentada a seguir. Então, essa tabela 1 tem uma degravação da conversa dos operadores que foi disponibilizado e está constante do processo de fiscalização da SFE. Não vou fazer leitura, mas está aí apontado. A SFE constatou que, após a atuação da proteção diferencial do transferador da Caioatê, retirou o bloqueio dos injutores do transformador 230 e 13 e 8, e realizou pelo menos duas tentativas de fechamento dos referidos disjuntores, mesmo sem ter realizado a inspeção ou possuir qualquer informação do que havia ocorrido que estava acontecendo no interior da subestação Santa Quitéria. Haja visto que a referida subestação era teleassistida sem a presença de operadores e também não possuía ou não se encontrava em funcionamento qualquer sistema de monitoramento. Esse fato foi objeto de não conformidade e de penalidade de multa pela área de fiscalização da ANEL. Ademais, esse fato reforça a constatação de que, na área onde se encontrava os cubículos dos alimentadores da Coppel diz, também havia um equipamento sobre responsabilidade da transmissora, conforme contrato com a sessão nº 7. Haja visto que o incêndio sensibilizou a proteção diferencial do transformador 230, 13 e 8. A SFE também apenou a Caio AT pela falha de telecomando, pelo desligamento do grupo motor gerador, retardando a extinção do incêndio pela falta de sinalização de incêndio para o centro de operação da transmissora. Neste caso, a concessionária informou que possuía detecção de fumaça com alarme local e toda a subestação com combate ao tomado de incêndio apenas na sala de transformador atrás do sistema de CO2. Por fim, ressalto-se o resumo das agravações de voz na tabela 1, que a Caio AT somente teve conhecimento de que estaria havendo um incêndio na subestação Santa Quitéria, após a ligação de um eletricista, um cidadão, que passava pela rua próxima à subestação e ligou para a cena de operação informando que havia cheiro de queimado nos arredores. Portanto, pelo exposto, julgo que não merece ser acolhido a argumentação de que a recorrente não possuía qualquer responsabilidade no evento. Haja aviso que restou comprovado que a Caio AT também teve responsabilidade do incêndio ocorrido na subestação Santa Quitéria, seja pela não instalação da proteção contra incêndio referente à implantação dos modos de infraestrutura do setor 13-8, conforme previsto seu contrato de concessão, ou pela demora no acionamento do corpo de bombeiros, pois o cedo de operação não dispõe do endereço da subestação Santa Quitéria. Quanto ao reconhecimento do encontramento do evento em período de carência, a Caio AT argumenta que merece ser reformada a decisão do espaço 975 da SRT, no que tange a não aplicação do período de carência estabelecido na resolução 270. A transmissora questiona o posicionamento adotado pela SRT pelo afastamento do período de carência e cita, entre outros, o artigo 17 da resolução 270, que se refere ao período de seis meses a contar da data da entrada em operação comercial de uma nova função de transmissão, em que não serão considerados ligamentos e restrição operativas ocorridas. Também argumenta que foi eficiente e diligente na reparação da instalação que ocorreu em um prazo razoável de 12 meses, pois foram necessárias diversas ações da transmissora para a reparação da subestação Santa Quitéria, incluindo a fabricação e importação de cabos isolados de 230 provenientes da Coreia do Sul. De fato, é incontroverso que o início da indisponibilidade ocorreu na vigência do período de carência previsto na resolução 270. E, por isso, o cúmputo da PBI foram descontados 12 dias referentes ao período entre 18 e 30 de novembro de 2014. Sobre a solicitação da CAIOAT, a SRT ressaltou que o período de carência estabelecido pelo artigo 17 da resolução 270 não tem o objetivo de afastar por tempo indeterminado a responsabilidade da transmissora, com a prestação do serviço de transmissão devido à indisponibilidade iniciada nesse período. Pelo contrário, o objetivo da carência estabelecida no artigo 17 da 270 é incentivar, no período inicial de operação das instalações de transmissão, identificação e reparo de efeitos ocultos, de forma a maximizar a confiabilidade na cooperação dessas instalações de disponibilidade para o sistema interligado nacional. Por fim, registra-se que as funções de transmissão, no presente caso, poderiam ter sido os seus pagamentos suspensos conforme estabelece o parágrafo 1 do artigo 33, 270, vigente à época, pois ficaram indisponíveis por mais de 30 dias consecutivos. Entretanto, até o presente momento, a fiscalização da ANEL não procedeu a referidas suspensões. O que diz o artigo 33, lá em seu parágrafo 1? Decorrido 30 dias consecutivos, sem retorno à operação das instalações ou sem eliminação da restrição operativa temporária, após a identificação pelo INS, da superação dos limites prescritos no CAPT, poderá ser suspenta a critério da fiscalização da ANEL, o pagamento base da referida função de transmissão, até que ocorra a decisão final da agência. Pelo exposto, julgo que a apuração da PVI realizada pelo INS, referente à indisponibilidade da subsidização, santo critério, foi correta, uma vez que ficou comprovada a responsabilidade da CAIOA-T pelo incidente em relação à PVI. Foram descontados 12 dias referentes ao período de carência de transmissão. Então, diante do exposto e do que conta do processo, voto, primeiro, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CAIOA Transmissora de Energia, CAIOA-T, em face ao despacho 97517, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, para o número negar de provimento, manter o desconto da PVI apurado pelo INS, referente ao evento ocorrido em 18 de novembro de 2014, na subestação de Santa Quitéria, e também determinar a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade. A SFE é que analisa a aplicação do disposto do parágrafo 1 do artigo 33 da resolução normativa 270, que trata da suspensão do pagamento base da referida função após 30 dias. É o voto. Em discussão. Tem votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CAIOA, Transmissora de Energia S.A., em face do despacho 975-2017, emitido pela SRT, para, no mérito, negar-lhe provimento, manter o desconto da parcela variável por indisponibilidade, a PVI, apurada pelo ONS, referente ao evento ocorrido em 18 de novembro de 2014, na subestação Santa Quitéria, e determinar a SFE que analise a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 33 da resolução normativa 270, de 2007. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.